Música Você pode conhecer a Alter do Chão em qualquer época do ano, no inverno ou no verão. Certamente na sua mente fixou a ideia de que a Alter do Chão tem somente praia. Não é verdade. Mesmo no inverno dá para conhecer atrativos no entorno. Você vai conhecer agora pelo menos um desses. Quer conhecer com a gente? Então, vamos lá. Faça um pedido aqui para você se inscrever no canal. A gente está muito satisfeito porque nós estamos chegando a mil inscritos. Isso prova o quanto você tem prestigiado, o quanto você tem dado moral para o nosso canal. Aproveite também e aperte lá no sininho para receber as nossas atualizações. A Alter do Chão realmente apresenta uma diversidade. Na Floresta Encantada do Caranasal, no inverno é uma coisa, no verão é uma outra completamente diferente. O que é melhor? Fica a apenas 3 quilômetros do centro da vila de Alter do Chão. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom, olha, é muito interessante, Floresta Encantada do Caranazão. É uma viagem mesmo, para quem está afim de fazer uma imersão. Floresta alagada pelas águas, igapó, a possibilidade de fazer passeio de canoa. Isso no inverno. Mas no verão, olha, no verão tem muito o que fazer. Vamos lá! Música 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 Música